Quem acredita no amor aí, galera? Isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro, claro, só Só quero o seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar, meu coração vai doer Que amo demais e não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Encontro, encontro O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe